Eu, quando fui transferido para São Paulo há 12 anos, repentinamente, cheguei aqui bastante preocupado. Tinha sido uma mudança de cidade. Eu já estava na Band lá no Rio, mas tive que vir para cá assumir aí a ancoragem do Jornal da Band numa experiência que eu nunca tinha vivido. Estava bastante receoso do que poderia acontecer, porque, afinal de contas, já não era criança há muito tempo e, se essa experiência desse errado, eu muito provavelmente ia ver a casa desabar, que a gente volta para o mercado numa situação dessa. E aí cheguei aqui temeroso, com receios, mas acabei descobrindo uma cidade magnífica que superou todas as minhas expectativas e, em boa parte, porque conheci aqui pessoas muito especiais. E, dentre elas, meu irmão, sem dúvida, uma é você. Como diz o jargão popular, você está sentado no sofá da minha simpatia, lá no meu coração. Evidentemente, com esse peso que você tem, vai estragar o meu sofá. Mas nada que me impeça de deixar você lá para sempre, no seu lugar cativo. Eu queria te desejar um beijo muito grande, um feliz aniversário e muita saúde, meu irmão. Cuida da saúde, hein?